Preciso de conselhos sobre como desaparecer da vida dele. Resumo, meu namorado me traiu com a ex dele e não consigo perdoá-lo. Eu sempre fui a provedora financeira e o ajudei a iniciar um negócio, paguei as despesas dele, mas fui abandonada e traída quando fiquei muito doente. Ele também odeia meus gatos resgatados porque decidiu que queria trazer a família, mãe e irmãos, para morar conosco, o que nunca discutimos antes. Esta é uma conta descartável. Eu tenho 36 anos e namorei o Nick de 37 por 3 anos. Eu não era perfeita, mas minha percepção é que tivemos um relacionamento geralmente positivo até um ano atrás, quando peguei traindo. Sou financeiramente independente e sempre planejei com cuidado minhas finanças. Estarei completamente livre de dívidas em janeiro de 2022. Tive dificuldade em perdoá-lo, mas ele fez de tudo para reconquistar minha confiança e tivemos um período de aproximadamente 8 meses relativamente tranquilo. Ele me pediu ajuda para começar um negócio, o que eu fiz em parte. Escrevi o plano de acordo com a ideia dele, o orientei a obter as licenças e todos os outros passos. Ele não seguiu em frente. Primeiro, ele disse que não tinha tempo, depois ficou ansioso porque não teria sucesso imediato. Em outras palavras, criei um negócio para ele, no qual eu seria sua principal cliente. Isso parecia um acordo razoável, já que ele queria que eu o nomeasse como meu parceiro, o que era impensável. Para contextualizar, eu fui para a faculdade, e embora tenha sido uma estudante mediana, trabalhei duro quando consegui meu primeiro emprego para compensar o fato de não ter um excelente histórico acadêmico. Conquistei certificados e investi na minha educação da maneira que pude para melhorar minhas chances. Isso deu certo. Sou autônoma desde os 28 anos. Quando conheci o Nick, ele me disse que era dono de uma pequena agência, mas estava prestes a conseguir um emprego no governo, já que a economia não estava ajudando. Eu estava perfeitamente bem com isso. As coisas estavam indo bem até eu descobrir que ele estava se encontrando com a ex. Isso foi um grande golpe para mim, porque eu não sabia o que tinha feito para ele fazer isso. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para ser solidária e ser uma parceira confiável. Fiz o meu melhor para me arrumar para ele, e contribuía para as despesas domésticas, pagava metade de tudo, e era o meu lugar. Tivemos uma longa crise até eu optar por perdoar e deixar para lá. Durante essa nova lua de mel, ele arrumou um emprego melhor, me tratou com amor e foi muito atencioso com meus sentimentos. Comecei a perceber bandeiras vermelhas no outubro passado. De repente, ele queria que eu ficasse afastada do seu negócio, não queria sair de casa e perdeu o interesse em sexo. Ele ficou mal-humorado e rude. Tudo era sobre ele e suas necessidades. Ele perdeu o emprego no ano passado devido à Covid. Mudamos para uma casa que aluguei em janeiro. Eu amo a casa, mas isso criou atrito entre nós. Eu amo animais. Meu senhorio não se importa com minhas atividades relacionadas a animais, desde que eu mantenha o lugar limpo. Construí um espaço interno para meus mais de 10 gatos resgatados. É um espaço interno com temperatura controlada e todas as suas necessidades estão disponíveis 24 horas por dia. Isso era meu sonho. Eu queria ajudar esses gatinhos a não ficarem na rua, já que venho alimentando-os há anos. Além disso, eles têm todas as vacinas. Ele sabia disso desde o início. A casa está limpa, sem cheiro de animais graças às caixas de areia automáticas. Ele ressentia os gatos porque queria que sua família se mudasse. A resposta foi não. Nunca discutimos isso. Ele chegou ao ponto de me pedir para me livrar dos gatos e sugeriu que eu os colocasse para adoção. Os gatos não eram despesas dele. Ele não trabalha em um emprego regular há meses, enquanto eu ajudei a financiar suas reuniões de negócios porque não queria destruir o sonho dele. Ele contribui, mas significativamente menos. Eu não posso viver com a família dele. Eles são mendigos e parasitas. O padrão é que os irmãos dele e ele terminam seus relacionamentos assim que os bebês nascem. Percebi isso tarde demais. Nick diz que a ex ficou louca depois de dar à luz. O irmão dele enganou a ex para que ela fosse morar com os pais dela enquanto ele encontrava uma casa para eles e o bebê. Ele nunca encontrou uma casa, mas engravidou-a pela segunda vez, então os pais dela o proibiram de entrar em sua casa. O irmão mais novo fugiu de sua esposa quando ela teve o segundo filho. Todos os irmãos dele e a mãe moram juntos. A razão dele para querer que eles se mudassem era que tínhamos três quartos sobrando, além de uma sala de estar muito grande, e que seria ótimo se eles economizassem com o aluguel. Então, suponho que não havia intenção de eles contribuírem com as despesas em casa. Resumindo a história, fiquei muito doente no final de outubro. Ele nunca fez um gesto amado sequer. Chorei devido às dores no corpo e ele simplesmente se afastou. A desculpa dele é que a doença que eu estava poderia ser contagiosa, não era Covid. Ele nunca me perguntou se podia buscar algo para eu comer e raramente veio verificar como eu estava. Passei um dia de ação de graça solitária, ainda me recuperando, porque ele foi visitar a família dele. Meus entes queridos não estão por perto porque deixei tudo por ele. Em algum momento, falamos sobre casamento. Recentemente, descobri que ele voltou com a amante dele. Eu ia contratar um detetive particular, mas não vale a pena. Já sei o que preciso saber. Consegui o telefone dele e encontrei cerca de três semanas de mensagens. Eles definitivamente estão tendo relações sexuais. Guardei isso dentro de mim porque, no início, estava com muita dor para confrontá-lo. Não desejo isso a ninguém. Quase não estamos nos falando e ele nem se preocupou em me perguntar o que está errado. Não encontrei nada nas redes sociais da namorada dele, Laura. Encontrei mais do que precisava saber no perfil da mãe dela. Ele está ativo na vida delas desde pelo menos o último verão e tem mentido para mim. Isso é muito doloroso. Enquanto ele mentia sobre ir a entrevistas de emprego sem sucesso, eu estava financiando parcialmente o estilo de vida dele. Ele tem uma suposta viagem de negócios para as Ilhas Virgens Britânicas. Não acredito mais que haja negócios envolvidos. Ou ele pode estar combinando negócios com algo mais. Não sei se isso é uma conferência de negócios falsa ou o que seja, e não quero saber. Eu vi as redes sociais da mãe de Laura e ela menciona vagamente uma viagem ao exterior. Estou terminando com ele primeiro por causa da dor que ele está me causando, e em segundo lugar, porque ele é um mentiroso. Preciso de conselhos para ver se estou deixando alguma coisa de fora da minha lista de tarefas, pois vou me desconectar dele. Não vou conceder a ele o luxo de saber que estou puxando o tapete antecipadamente. Já conversei com o proprietário, pois vou deixar a casa um pouco antes. Vou usar a viagem de Nick como oportunidade para sair. Já contratei uma empresa especializada em transporte de animais de estimação, pois estou preocupada em voar com os gatos no compartimento de carga. Tenho todos os certificados de saúde em ordem, então eles virão buscar meus gatinhos às 9 da manhã. O voo de Nick sai bem mais cedo, então ele precisa sair até às 6 da manhã. Estou me mudando para mais perto da minha família e já fiz os arranjos para deixar meus animais de estimação em um local seguro até que um novo espaço para ele seja construído. Minha irmã cuidará disso. Vou morar em minha própria propriedade. Combinei para que os carregadores venham no mesmo dia à tarde. Dessa forma, terei tempo para empacotar e separar minhas coisas das dele. Vou enviar todos os pertences pessoais dele para a casa da mãe dele, porque não quero nenhum contato pessoal. Todos os esforços de negócios foram cancelados. Me certifiquei de que ele não tem acesso aos meus clientes e apaguei o plano de negócios, etc. Preciso trocar todas as minhas senhas e pins de todos os meus cartões e o visa que permiti que ele usasse em emergências, pois ele pode tentar usá-los. Também preciso esvaziar a conta bancária que permiti que ele usasse para despesas comerciais e fechá-la. Acho melhor fazer isso enquanto ele está voando para evitar que ele as utilize. Não sei se estou deixando algo de fora. Vou sair imediatamente para evitar surpresas, a família dele vindo me confrontar, etc. Ele agora pode se mudar para morar com a namorada dele, se quiser. Acredito que ela mora com os pais, mas ele não será mais meu problema. Alguma sugestão? Não quero deixar pontas soltas. Atualização, me mudei e cheguei em segurança. Ainda estou meio grogue e cansada de tudo, então, por favor, desculpem qualquer erro de digitação involuntário. Todos foram tão gentis que pensei que uma atualização seria apropriada em vez de manter os reditores preocupados esperando. Em primeiro lugar, obrigada a todos vocês que dedicaram tempo para me enviar seus bons desejos e conselhos. Vocês foram realmente úteis. Levo a sério a boa fé de vocês. Criei uma lista de verificação com todas as suas sugestões para garantir que fiz uma saída limpa, ou mais limpa possível. O serviço de transporte de animais de estimação chegou na hora certa. Estou feliz que meus gatos tenham chegado em segurança. Minha irmã foi muito prestativa e cuidou do novo catio, que será o quarto do meio inteiro. É bem espaçoso, maior do que o meu antigo catio, e eles ficarão felizes lá. Não sou muito fã de catios ao ar livre, pois adoro mantelos dentro de casa. Eles podem aproveitar a paisagem pela janela. Nick parecia estar com pressa para sair. Pensei que ele sairia às 6 horas da manhã, mas ele saiu antes das 5 horas. Passei a noite, ou a maior parte dela, cancelando serviços que ele não perceberia e mantendo as coisas em ordem. Fico feliz por nunca ter desistido do meu escritório em casa. Ele queria que eu o abandonasse para que pudéssemos usar o quarto para acomodar a família dele. Ele já tinha a ideia de que eu deveria fazer isso e ainda abrir mão dos meus gatos para que o catio se tornasse um quarto adicional. Eu acho o escritório em casa realmente útil, pois preciso de um espaço mental separado. É assim que encerro meu dia de trabalho, desligo e evito verificar constantemente o trabalho no computador. Eu nunca poderia fazer isso se mantivesse meu espaço de escritório onde eu durmo. Tranquei-me a noite toda para trabalhar na remoção de qualquer vínculo com ele. Ainda é doloroso, mas meu ressentimento está me ajudando a desprezá-lo ainda mais. Depois que ele saiu, consegui separar as coisas dele das minhas até a chegada do transporte de animais de estimação. Eu estava nervosa, pensando que ele poderia aparecer de repente, mas, felizmente, isso não aconteceu. Parei para doar os ternos de negócios dele a caminho do banco. Um cretino não precisa de ternos elegantes. Não sei porque deixei que ele me convencesse a comprar roupas boas para ele parecer apresentável em reuniões de trabalho. Ele nunca concluiu nada, nem mesmo depois das reuniões de negócios. Também doei todos os nossos alimentos não abertos. Detesto desperdiçar comida. Obtive uma lista de documentos que o banco exigia para fechar e drenar as contas, então fico feliz que o caixa tenha sido prestativo. Segui o conselho dos reditores e fui a uma agência diferente para evitar familiaridades entre Nick e os funcionários do banco. Bloqueei meu crédito, relatei todos os cartões como roubados, incluindo seu visa de emergência, o caixa eletrônico que ele usava para despesas comerciais ocasionais e o removi de todos os meus programas de recompensas, farmácia, supermercado, etc. Troquei meu número de telefone um pouco depois, para que não haja como ele usá-los. A principal razão para eu manter meu número antigo por um curto período foi evitar a desconexão caso a família dele ligasse. Se eles chamassem, eu seria avisada de que algo estava acontecendo. Principalmente, tentei usar as oito horas de viagem aérea dele para desfazer todos os laços financeiros e evitar confrontos. Os carregadores demoraram um pouco porque alguns móveis precisavam ser desmontados. Dei a eles todas as ferramentas e bancada de trabalho que presenteei ao Nick. Eles também me ajudaram a desmontar o catio. Fiz o proprietário ficar com a cama, pois estou repulsa. Todos os pertences dele foram documentados e enviados para a mãe dele. Disseram-me que isso pode levar um dia ou dois. O proprietário já pegou as chaves. Saí imediatamente depois de limpar porque estava nervosa que ele pudesse ligar para a família dele, caso tentasse usar os cartões, e eles fossem até minha casa. Doei a maioria das minhas roupas, no mesmo lugar onde deixei os ternos do Nick, para evitar memórias desagradáveis. Não preciso de todas essas coisas. Não sou uma pessoa que se veste muito elegante, então, qualquer substituição que eu conseguir não será cara. Levei todos os eletrônicos que comprei para ele, console de jogos, tablet, computador de mesa. Estes últimos eram meus esforços para ajudá-lo a montar um escritório. Mais sobre o tablet abaixo. Fui para uma pousada a cerca de quatro horas de distância para garantir que não encontrasse a família dele. Ainda estou cansada e mentalmente exausta, mas estou satisfeita por ter feito isso antes que o Nick aterrissasse nas Ilhas Virgens Britânicas, tentasse usar os cartões, descobrisse, enviasse alguém, pois estava bloqueado no meu telefone, etc. Continuei encontrando coisas que me faziam me sentir ainda mais burra, mas o que está feito está feito. Abri a memória externa dele para excluir qualquer um dos arquivos que criei e encontrei um cartão de visita eletrônico com o nome de sua ex, agora amante, como diretora de marketing principal, da empresa que eu criei para ele. Isso vai além da desonestidade. E, por favor, diretora de marketing, que piada. Eles estão vivendo um sonho. Fui aconselhada no meu post anterior a expolo para ela, mas ela sabe sobre mim. Suas mensagens às vezes eram insistentes para que ele fizesse uma escolha e às vezes muito passivas em entender que ele precisava de tempo. A mãe e a irmã dela fizeram um check no Facebook em um aeroporto das Ilhas Virgens Britânicas, então isso definitivamente não é uma viagem de negócios. Deixa-os cobrir as despesas agora. Acredito que a mãe dela não goste do Nick porque as mensagens deles fazem referência a alguma interferência dos pais dela. Tenho certeza de que o show de horrores do Nick começará quando ele tentar entrar em nosso lugar. Talvez o proprietário já tenha trocado as fechaduras até então. Se não, ele já deve saber, já que as coisas dele foram enviadas. Eu vou seguir o conselho e procurar terapia porque meus níveis de ansiedade estão nas alturas. Sobre o tablet dele, eu entrei nele e descobri que estava logado nas contas de e-mail e mensagens dele. Foi ao mesmo tempo catártico e horrível. Descobri que ele tinha sido demitido do trabalho no governo. Não foi apenas que ele perdeu o emprego. Ele foi demitido, mentiu para mim sobre conseguir um novo emprego e depois mentiu sobre não estar sendo pago. Pelo que entendi, ele passou dias andando pelo shopping e eu não sei qual era o propósito disso. Ela constantemente perguntava se ele estava na loja XYZ. Às vezes ele mandava fotos do café da manhã dele, no shopping, para ela. Eu comecei esse relacionamento de maneira justa. Ele estava solteiro. Pelo menos estou feliz por nunca ter sido um caso secundário. O término dele com ela está confirmado pelas mensagens. Ela é muito jovem, 25 anos, tem um emprego e parece vir de uma família unida, pelo que parece na página do Facebook da mãe dela. As mensagens deles também me mostraram o quão baixo ele é. Ele queria que ela promovesse ativamente o negócio dele, que não existia, e quando ele tivesse sucesso, ele se sentiria confortável em me deixar. Ele disse a ela que teria me deixado mais cedo, mas ela precisava entender que isso afetaria ele e ela precisava entender isso. Ela respondeu com mensagens desesperadas de que estava procurando um emprego melhor. Às vezes ela era dócil e não pressionava. Nick apareceu um dia com uma mala de documentos com rodinhas. Ele disse que poderíamos usá-la para chamar clientes. Fiquei animada até ele dizer que era da antiga empresa da ex dele, que esses arquivos deveriam ser descartados, então ele os usaria. Isso foi um dos primeiros sinais vermelhos que tive quando descobri que eles estavam juntos novamente. Eu recusei, porque primeiro, esses são arquivos confidenciais de clientes e é ilegal, e segundo, porque eu não queria ter nada a ver com ela. Então, em outras palavras, o chefe dela a encarregou de se livrar deles e ela os entregou para o Nick. Eu já havia procurado um advogado sobre isso há algum tempo. Inicialmente, eu não ia fazer nada, mas depois de ler as mensagens cruéis dela quando eu estava doente, decidi entregar os arquivos ao chefe dela por meio do meu advogado. Não tomarei mais nenhuma ação do meu lado, mas, além de prejudicá-la, preciso deixar claro que nunca usei e aproveitei esses arquivos, caso ela e o Nick tenham problemas no futuro. Estou segura e feliz por estar perto da minha família, mas estou mentalmente exausta. Me sinto suja e descartável. A família dele sabia. Os amigos dele sabiam. Ela sabia que eu existia e disse que eu estava fingindo estar doente para ganhar pena. Ela mandou mensagens dizendo que eu não estava ajudando mais financeiramente porque sou gananciosa. As respostas dele reforçaram isso. Os objetivos vazios dele desempenharam um papel aqui. Ele vinha prometendo a ela que ficaria grande e falava muita bobagem sobre uma indústria que mal conhecia. Tudo o que ele tinha era minha boa vontade e conhecimento. Ele nunca cultivou a própria rede de contatos porque ficava irritado quando lhe diziam não, mas não fazia nada para ser digno do tempo das pessoas. Eu nunca vou ajudar um homem a se construir, nunca. Preciso me reorientar e reconstruir minha vida. Quero ajudar minha irmã. Talvez eu pegue partes do suposto negócio do Nick e o desenvolva para ela, se ela concorda. Preciso perder a sensação de ser invalidada. Ajuda o fato de eu ter deixado um verdadeiro circo para eles lidarem. Deixe o Nick morar com a irmã de língua fiada dele e os filhos indisciplinados que ela deixe escalar as paredes, se eles puderem. Deixe-o descobrir que o site foi desativado. Ele me pediu para ajudá-lo ocasionalmente a pagar jantares de negócios. Eu me pergunto se ele tentou ser um herói e passou o cartão para pagar as refeições da família da amante. Eu nunca vou saber. Espero que ele curta morar com o irmãozinho dele e a mãe do bebê, que agora é bem-sucedida e não perde tempo em arrastá-lo para baixo. Adoraria ver a situação quando o outro irmão dele for xingado e levado a tribunal pela ex. Atualização 2 Obrigado pelas suas gentis respostas e mensagens. Minha atualização está um pouco fragmentada, pois não é conhecimento de primeira mão. Passei a véspera de ano novo com minha família. Foi algo estranho e ao mesmo tempo um alívio. Foi tão agradável que quase me senti deslocada, já que a família do Nick é meio complicada quando se trata de manter os relacionamentos intactos. As reuniões deles durante as festas tendem a gerar muita tensão. Então, minha véspera de ano novo foi simples. Fui visitar a família e tive a oportunidade de desfrutar da reunião com velhos amigos que conheci há anos. Gostei da sensação de ser apenas uma pessoa comum, sem precisar estar constantemente na defensiva para não desagradar minha sogra ou cunhada, ou sentir que meu parceiro não está se esforçando para compensar minha ausência da minha família. Minha irmã concordou em me deixar ajudá-la a montar um novo negócio. Eu vou ser a treinadora dela. Ela não precisará enlouquecer procurando por clientes, já que vou terceirizar algumas tarefas para ela. Vou ajudá-la a conquistar novos clientes assim que ela aprender e dominar completamente sua nova profissão. Além disso, isso certamente permitirá que ela pratique e ganhe credibilidade. Ela é uma trabalhadora dedicada e já se inscreveu em cursos para adquirir expertise. Minha irmã é uma aprendiz paciente que anota tudo. Eu adoro isso, porque me motiva a continuar. Tive a chance de conhecer um pouco melhor meus sobrinhos adolescentes, eles cresceram rápido enquanto eu estava fora, e participei ativamente em ajudar os animais de estimação da família a ficarem em um local seguro durante a loucura dos fogos de artifício. Eu reforcei as proteções contra tempestades em casa antes de sair, então espero que tenha ajudado com o isolamento acústico. Saí da casa da minha família cedo na manhã seguinte e passei o dia inteiro de pijama assistindo a programas de comédia. Honestamente, roupas confortáveis são a melhor maneira de aliviar minha enfermidade. Eu preciso de coisas leves neste momento. Comi muito sushi e pizza para me mimar. Ainda estou me recuperando da minha doença, e acho que a longa viagem teve um impacto, porque estou cansada. Pode ser também um esgotamento mental. Bem, minha única opção agora é melhorar. Quanto ao Nick. A situação ficou feia pelo menos duas vezes. Recebi uma atualização do meu senhorio. Meu advogado sugeriu que eu desse meu novo número ao meu antigo senhorio para manter a comunicação aberta, caso ele precisasse de algo ou de ajustes pós-mudança. Saí sem dever dinheiro a ele, o cercado para gatos e tudo mais foi desmontado, mas é melhor manter a comunicação aberta para evitar mal-entendidos. Tudo estava claro entre mim e Andy, o senhorio. Ele ligou apenas para verificar se eu não dei instruções ao Nick para pedir alguma coisa a ele. Primeiro, Nick apareceu pedindo ajuda para abrir a porta, alegando que a chave estava quebrada, mentira. O senhorio recusou, mas quando ele voltou, desta vez com sua mãe e irmã, o senhorio me ligou, já que Nick afirmava que eu disse que deixei algumas de suas coisas com Andy. Isso não faz sentido. Eu confirmei que isso é uma mentira. Nick queria que Andy abrisse a porta para ele, mas Andy recusou. Andy mencionou coisas que ele simplesmente não poderia inventar. Ele disse que Nick lhe disse que é um empresário e uma pessoa respeitável, e que é uma vítima porque estou tentando derrubá-lo, pois sei que ele pode ter sucesso. Isso soa tão familiar. Quando estávamos juntos, ele costumava culpar inimigos desconhecidos por seus contratempos. Quando digo inimigos desconhecidos, pense em, o homem. Isso começou quando eu o chamei para a responsabilidade por não se esforçar o suficiente em relação aos seus objetivos. Ah, e ele disse que isso está acontecendo porque, ele terminou comigo, e eu não consegui lidar com isso. Além disso, ele tentou convencer Andy a deixá-lo ficar pelo restante do contrato de locação, para extinguir o período até o próximo aluguel, mas obviamente a resposta foi não. Além disso, mesmo que ele conseguisse entrar, todos os serviços públicos foram cancelados. Sua irmã sugeriu que Nick trouxesse uma cama ou algo assim para usar nas semanas restantes do contrato de locação, mas isso não é possível, já que o contrato estava apenas no meu nome. Isso originou uma discussão entre ela e o senhorio. Nick e sua família insistiram em ficar por perto depois de serem solicitados a sair. Ele diz que Nick e sua mãe tornaram difícil a saída e que sua irmã sentou-se nas escadas e desafiou. Não consigo lembrar qual foi a resposta dela quando Andy lhe disse que sentar nas escadas não era permitido, mas foi o suficiente para irritar Andy. Nick estava determinado a convencê-lo de que precisava deixá-lo entrar para pegar seus arquivos e informações comerciais. Nada mais aconteceu depois disso, depois que foram informados de que a polícia seria chamada para ele. Então, Nick e sua família saíram para o lado de fora e ficaram no estacionamento. Andy me disse que Nick parecia vermelho e perturbado e estava falando muito rápido. Ah, e ele me demonizou o tempo todo. Andy e eu tínhamos uma excelente relação de senhorio e inquilino, então eu fiquei um pouco constrangida quando ele me disse que Nick tentou se colocar no mesmo nível profissional de Andy e tentou remover limites. Eu sei que isso é culpa do Nick, mas também reflete em mim porque eu estava com ele. Isso é tudo que sei do lado do Andy, então desculpe se isso não faz muito sentido. Eu liguei para meu advogado. Tudo estava coberto antes de eu sair, mas obtive a confirmação de que um processo bem-sucedido é outra chance remota, já que Nick usou o endereço de sua mãe como seu local oficial de residência. Ele até usou em sua batalha legal com sua ex-mulher. Tenho certeza disso. Minha irmã me enviou capturas de tela do perfil da mãe da amante dele. A irmã do Nick e a irmã da amante estão em conflito por causa de seus irmãos. Eu não conheço a personalidade da irmã da amante dele, mas sei que minha ex-cunhada é muito propensa a se envolver. Existem muitas postagens hostis e enigmáticas. Do lado da irmã dele, é todo ódio contra seu próprio ex, e muito veneno contra, pessoas que alegam te amar, mas não hesitarão em tentar te destruir, e, nunca confie em alguém que afirma que irá ajudar você, mas o deixará sem nada. Ela também faz referência, pequenas mulheres que se apaixonam por homens e os abandonam depois que eles estão finalmente disponíveis, cuidado com mulheres que se comportam como groupies, elas não te amam, não ficarão com você, e, você vai descobrir quem realmente te ama quando você não tem mais nada a oferecer. Além disso, ela tem muitas citações em que o Nick está marcado sobre, a família estar lá para você, e, o amanhã parecerá melhor. Isso é totalmente deles e a dinâmica de sua família infernal. Eles adoram machucar as pessoas, mas agem como vítimas e são muito sensíveis para assumir responsabilidade. Ok, então a mãe da amante enlouqueceu nos últimos seis dias ou algo assim. Eles comemoraram o ano novo, e o rosto do Nick não aparece em lugar nenhum. Todos os irmãos dela estão mostrados com seus parceiros, e ela não está mostrada com ele. Além disso, todas as fotos mostrando o Nick da viagem em família para o Caribe parecem ter sido apagadas. Notei que ela não foi marcada na postagem de Natal de seu empregador. Estou familiarizada com o estilo daquela empresa, eu admito que fiquei louco verificando o perfil deles quando descobri sobre o caso da primeira vez, e eles adoram marcar seus funcionários, é uma empresa pequena. Ela foi marcada no dia de ação de graças e em todas as postagens de Feliz Ano Novo de todos os feriados em 2021. Então, eles incluem todos os seus funcionários nessas postagens, e ela não foi incluída. Não na postagem de Natal. Não na postagem de Ano Novo. Não na postagem do dia de Ano Novo. Eles fizeram cerca de três postagens entre elas e ela não foi marcada. O perfil dela está ativo, mas ela simplesmente não está sendo incluída. A irmã dela, que mora no exterior, postou uma foto de todos os irmãos e ela definitivamente não gosta do Nick. A amante do Nick respondeu com uma frase gentil sobre família e a irmã disse a ela que ela é incrível e que tem certeza de que, Deus reserva grandes coisas para você no próximo ano. Lembre-se de que quando uma porta se fecha, milhares se abrirão, e quem não deve estar em sua vida será removido, não importa o quão doloroso seja. Além disso, ela costuma postar muito sobre aproveitadores. Eu não gosto da amante, mas sinto de alguma forma que ela está sendo bode expiatório pela família dele. Não tenho certeza do que aconteceu ou exatamente como as coisas se desenrolaram. Eles definitivamente não estão mais juntos, e parece que ela não está mais trabalhando naquela empresa. A mãe dela parece estar abalada e tem escrito muito sobre homens parasitas, perdedores em busca de alguém para se agarrar e, as mães estão sempre certas. Para ser honesta, não acho que a separação deles, se isso aconteceu, tenha a ver comigo cancelando as chances dele de me usar. A impressão que tenho é que talvez ele tenha tentado tirar mais do que era aceitável da amante na frente da família dela. Ou posso estar errada. Talvez. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Esse homem é um ser desprezível. Ele recebeu uma segunda chance, coisa que ele com certeza não merecia, e ainda assim escolheu trair novamente e jogar seu relacionamento fora. Ele agora está colhendo o que plantou. Eu aplaudo a coragem e o respeito próprio da autora. Ela é uma boa pessoa e não merecia o que esse homem estava fazendo com ela. Espero que ela encontre a felicidade no futuro. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.